E a Diário TV veio visitar o estande que está aqui localizado no Teresópolis Shopping, o estande da Inesquecível VIP, a melhor e maior casa de festa aqui de Teresópolis. Esse bate-papo vai ser com a Cris Claro, que é responsável pelo setor de eventos da casa. Cris, é um prazer estar aqui prestigiando mais uma vez a Inesquecível. Boa tarde, tudo bem? Prazer é meu. A gente está com esse estande aqui até o dia 8. Quem quiser aproveitar as promoções, a gente está com uma promoção bem legal. Que até o dia 8, você fechando o contrato para 150 pessoas, você ganha de presente lá do Estúdio A Mais, foto e filmagem, cobertura do seu evento, com o making-off da noiva, ensaio pré-casamento. E a parte também dos nossos convites, que são convites especiais, são convites de luxo. A parte nossa de papelaria também é bem legal. Se vocês quiserem também estar vindo no estúdio, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho também. E aproveitar também essa promoção aqui no estande do Teresópolis Shopping. A gente vai estar aqui até o dia 8. Quem também não puder vir até o dia 8, quiser também marcar um horário com a casa de festa, está marcando um horário no estúdio também. Vai ser um prazer recebê-los e estar atendendo vocês. E vendo o seu grande dia, seu 15 anos, sua festa infantil. Vai ser um prazer receber vocês. Esse estande aqui foi montado especialmente para o casamento e para a festa de 15 anos também. Mas quem estiver passeando aqui pelo shopping, ou estiver vindo aqui para fazer um lanche na praça de alimentação, enfim, viu aqui o estande, pode também procurar saber sobre festa de aniversário, algum outro tipo de evento? Sim, pode estar procurando a gente, né? Igual eu falei, a gente, a parte do estúdio, tem a parte de papelaria, o que você precisar de convite, personalizados, lembrancinhas, o que você precisar de parte de cobertura de evento, não só de casamentos de 15 anos, né? Eventos corporativos, aniversário infantil, o que vocês estiverem precisando para a parte de evento, a gente vai estar para oferecer para vocês. Fala para a gente um pouquinho da Casa de Festa Inesquecível, que já está funcionando aí com toda a segurança, né? Todos os protocolos sanitários seguidos. Como é que está funcionando aí com relação ao número de pessoas? Então, a gente está seguindo todos os protocolos, né? Está com o número reduzido, né? Igual todo mundo sabe já. E os eventos estão voltando, né? Aos poucos, a gente está voltando ao nosso novo normal, né? E tem que ter as comemorações, né? A gente não pode deixar de comemorar com a família, né? De estar junto, de celebrar um 15 anos, celebrar um casamento, celebrar um aniversário, né? Então, a gente aos pouquinhos aí está voltando ao nosso novo normal, né? Então, lembrando, você que está aí para casar, teve a sua data remarcada ou está para marcar alguma outra nova data, aproveita para passar aqui no Teresópolis Shopping, conhecer aqui o estande de vendas e aproveitar as promoções. Então, recapitulando qual é a promoção aqui desse estande para casamento? Até o dia 8, a gente vai estar com a promoção, você fechando 150 convidados, você ganha de presente do Estúdio A Mais, cobertura de foto, vídeo, making-off de noiva, noiva, ensaio para casamento e os convites de luxo. Super presentão aí para quem quer casar. Isso aí, um presentão. Obrigada, Cris. É isso aí, ó, Inesquecível VIP, marcando presença aqui no Teresópolis Shopping. Lembrando, até o dia 8, corre para cá, vem casar! E aí E aí Obrigado.